Em uma noite muito escura, distante de qualquer fonte luminosa, você pode avistar dezenas de meteoros rasgando o céu. Na maioria das vezes, esses são fenômenos mais fracos e os meteoros não costumam apresentar muito brilho, porém, sabemos que às vezes o contrário também ocorre e conseguimos observar esses fenômenos em escalas de brilho que superam até a luminosidade da lua cheia. Esse é um evento relativamente comum pelo planeta, mas os meteoros de alto brilho acabam sendo um pouco mais raros e foi justamente um desse que acabou rasgando o céu de várias cidades da Bahia no último dia 16 e foi tão brilhante que foi capaz de ser visto por um satélite no espaço. No vídeo de hoje, vamos entender o que aconteceu e ver os registros incríveis desse fenômeno. Popularmente conhecidos como estrelas cadentes, os meteoros são fantásticos e presenciar um deles rasgando a atmosfera é sempre um motivo de surpresa, afinal, não é possível prever exatamente quando uma rocha espacial, vai adentrar o ar e causar aquele fenômeno luminoso incrível. Mas, dentre esse fenômeno belíssimo de se observar, existe toda uma ciência por trás que busca entender a origem e o que existe por trás desses fenômenos de meteoros. Para começo de conversa, o fenômeno do meteoro está relacionado diretamente à luz do evento, não ao objeto que causa esse fenômeno. Ao pé da letra, o fenômeno de meteoro pode ser qualquer fenômeno luminoso dentro da nossa atmosfera e de origem natural, ou seja, o meteoro em si não é sólido, gasoso ou sequer qualquer outro estado da matéria, se trata de apenas luz. Por sua vez, os meteoros que estão associados à entrada de rochas espaciais possuem outras denominações baseadas em características específicas do evento. Por exemplo, quando um meteoro atinge o brilho do planeta Vênus visto da Terra, os astrônomos costumam chamá-lo de Fireball, mas quando o fenômeno atinge o brilho superior ao da lua cheia, então temos um bólido ou superbólido. No final das contas, o brilho de um evento como esse vai ser determinado por alguns fatores, a massa do objeto, o ângulo de entrada e sua velocidade. Se houver uma coincidência de um objeto com algumas dezenas de quilos entrar na atmosfera a velocidades suficientemente grandes, geralmente na ordem de 40 mil até 200 mil quilômetros por hora, o brilho do evento pode se igualar ao da nossa estrela e transformar a noite em dia, mas esses casos são bem mais raros e precisamos de rochas bem expressivas para causar algo assim. No geral, o que temos vagueando pelo sistema solar solar são rochas que variam de milímetros até centímetros. Essas rochas remotam a quando o sistema solar ainda se formava e os planetas aglutinavam cada vez mais material, muitas vezes até fragmentos do tamanho de um fio de cabelo. Porém, esse material não foi usado completamente para formar os planetas e sobrou muita coisa que hoje está localizada no cinturão de asteroides, orbita aleatoriamente o Sol e também fica localizado em algumas regiões mais longínquas do sistema. Obviamente, existem origens conhecidas para muitos desses meteoros, o que os astrônomos chamam de corpo parental, quando a órbita de uma estrela cadente coincide com a órbita de um cometa ou asteroide, mas, em alguns casos, tais rochas são avulsas e não têm uma origem direta associada a outro objeto. De qualquer forma, o que sabemos hoje é que esses fragmentos que restaram da formação planetária hoje estão orbitando o Sol a velocidades muito grandes, tanto que quando encontram a atmosfera da terra, eles tocam o ar violentamente à medida que descem cada vez mais em direção à superfície, fazendo o ar que fica em volta da rocha ser ionizado para então brilhar como um meteoro. As altas temperaturas no processo de entrada atmosférica sempre têm altas chances de vaporizar completamente qualquer rocha espacial que ouse passar por aqui, tanto que se a terra não tivesse essa camada toda de de gases, a nossa superfície seria semelhante à superfície lunar marcada por crateras de impacto. Bom, foi justamente algo desse nível que aconteceu neste último dia 16 de junho, bem acima do estado da Bahia, e uma verdadeira bola de fogo acabou adentrando o ar e transformando a noite em dia. O evento pode ter deixado meteoritos em solo e foi tão energético que um satélite meteorológico lá no novo espaço foi capaz de pegar o brilho da explosão. Exatamente às 21 horas e 38 minutos, uma gigantesca bola de fogo adentra a atmosfera da terra e começa a brilhar em altitudes de até 90 quilômetros. Até o momento da gravação deste vídeo, não sabemos exatamente a velocidade que a rocha tocou o ar, mas dado o histórico desses fenômenos, podemos deduzir que estamos falando de algo na ordem de 50 mil quilômetros por hora e além. A essa velocidade, a rocha espacial deixou o ar incandescente à medida que descia e o ângulo de visão permitiu que 10 câmeras da rede de monitoramento meteorológico do clima ao vivo pudessem ver o fenômeno acontecendo em diversas cidades. Os registros épicos vieram de Seabra, Salvador, Andaraí, Ibitiara, Ibiqueira, Lagedinho, Miguel Calmon, Piritiba e Paulo Afonso, todas as cidades localizadas na Bahia. O meteoro foi também avistado em Petrolina, Belém do São Francisco e Santa Maria da Boa Vista, todas em Pernambuco. E por último, também foi registrado em Mauriti, Ceará e Aracaju em Sergipe. Esse, um fenômeno de proporções para ser chamado de Superbólido, conseguiu ser registrado a 35 mil quilômetros de altitude pelo sistema de capturas de raios do satélite GOS-16. Detalhe, poucos grandes meteoros são registrados por esse sistema, visto que é necessária uma quantidade de energia muito grande para que o satélite consiga observar do espaço. Nas imagens, podemos perceber como a rocha sofre uma explosão ao dar de cara com as camadas mais densas do ar em baixas altitudes, o que ocasiona uma possível fragmentação da rocha pela região. Isso significa que há a possibilidade de que tenham caído fragmentos no solo, mas a certeza só virá quando a massa da rocha espacial for analisada e calculada. Mas convenhamos que só o fato de que podemos ter meteoritos em solo já é algo fantástico. E só um detalhe especial para a imagem vinda de Piritiba, quando a entrada do meteoro reflete diretamente no rio que corre próximo ao município e cria esse efeito bem interessante. Além do flare do brilho do meteoro que corre na direção contrária à luz do fenômeno. Por último, a cor do meteoro se manteve constante boa parte do tempo, mas deve ter brilhado nessa cor quase esverdeada porque encontrou uma maior concentração do gás nitrogênio que, ao ficar incandescente pela conversão da energia cinética da rocha, ele deve ter emitido radiação eletromagnética nesta cor específica. Aliás, você pode perceber também que a cor muda conforme a rocha adentra o ar, pois a concentração dos gases vai mudando também e cada gás emite uma cor diferente. Ou seja, a composição da rocha em si não representa mudança expressiva na cor do fenômeno. É impressionante ou não o fato de que temos tanta ciência envolvida no fenômeno. Os meteoros são fantásticos e sua imprevisibilidade é o que torna a experiência de vê-los ainda mais legal. Bom, esse foi mais um grande meteoro rasgando os céus brasileiros. Quando será o próximo agora? Vamos ficar atentos ao céu, pois essas rochas espaciais são totalmente imprevisíveis e, neste exato momento, pode acontecer um novo grande fenômeno bem aqui no Brasil. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui que é muito importante e se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho